Antidemocraticamente, a minha fala aqui nessa comissão hoje. Agora são 2 horas e 9 minutos, você está acompanhando direto do Plenarinho 4 da Assembleia, uma reunião da Comissão de Administração Pública. A comissão analisa o substitutivo número 2, apresentado ontem na administração pública, ao projeto de lei do governador do Estado, que trata da reforma administrativa. Nós interrompemos a transmissão da reunião, mas você pode continuar assistindo. Pelo portal da Assembleia, ou então pelo YouTube da Assembleia Legislativa. E a interrupção é porque acaba de ter início, aqui no Plenário da Assembleia, a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pela deputada Ludi Falcão, do Podemos. E nós vamos, então, acompanhar os trabalhos. E aí, gente, a gente vai poder, tá jóia? Tudo bem? Só sorte que eu trouxe o óculos aí, né? Tá já. Saí da reunião do bem-vindinho, tá cansado. Deu pra caramba. O que é? O comparecimento já pode pular daqui. A gente está em meio de... Aonde aqui? Ah, e posso passar para onde? Isso, aí, exatamente. A doc tem que falar? Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos aqui presentes. Ata da 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 28 de março de 2023. Presidência das deputadas Ione Pinheiro e Macaé Evaristo. Às 14h14, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Duarte Besti, Antônio Carlos Arantes, Adriana Varenga, as deputadas Ale Portela, Ana Paula Sequeira, os deputados Arlen Santiago, Arnaldo Silva, as deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cárcio Soares, Celinho Cintrossel, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiane Silveira, deputada delegada Sheila, os deputados delegados Cristiane Xavier, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Magalhães, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, a deputada Lohana, o deputado Lucas Lasmar, a deputada Lute Falcão, deputado Luizinho, as deputadas Macaé Evaristo, Marli Ribeiro, e os deputados Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, a deputada Nayara Rocha, os deputados Neilando Pimenta, Nauraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Cleiton, Rafael Martins, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. A deputada Macaé Evaristo, segunda secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Eduardo Azevedo, primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 16, barra 2023, encaminhando emendas ao projeto de lei número 358, barra 2023, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 332, 333, 335, 336, 343 e 351, barra 2023. Os requerimentos números 410, 483, 656, 662 a 667, 671 a 678, 682 a 698, 700, 701, 703, 704, 706 a 720, 724, 724 a 778, 724 a 778, 780 a 787, 789 a 791 e 806, barra 2023. E comunicações das comissões de assuntos municipais, de transporte e de agropecuária e da deputada Maria Clara Marra. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Douglas Mello, proferem discursos aos deputados Cristiano Silveira, delegado Cristiano Xavier e Caporezo, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio, ensinar de pesar pelo falecimento da professora Elizabeth Terreiro, morta no dia 27, em escola em São Paulo. Após homenagem póstuma, proferem discursos dos deputados Leleco Pimentel e Ricardo Campos. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidenta profere decisões nos termos da resolução número 5.207, de 10 de dezembro de 2002, designando o deputado Busco para exercer as funções de ouvidor geral, reformando o despacho dos anteriores e determinando a anexação dos projetos de leis números 204 e 236, barra 2023, ao projeto de lei número 3.274, barra 2021, por guardarem semelhança entre si, reformando despachos anteriores e determinando, em razão da natureza da matéria, que os projetos de leis número 429, 466, 968, 1.407, 1.408 e 2.587, barra 2015, 4.423, barra 2017, 5.288, barra 2018, 1.557, barra 2020, 2.449, 2.619, 2.629, 2.980, 3.013 e 3.092, barra 2021 e 3.549, 3.550, barra 2022, que haviam sido encaminhados à Comissão de Saúde, sendo redistribuídos à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, que os projetos de leis número 2025, barra 2015, 4.935, barra 2018 e 172, barra 2019, que haviam sido encaminhados à Comissão de Saúde, sejam redistribuídos à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, que o projeto de lei número 3.487, barra 2016, que havia sido encaminhado às Comissões de Saúde e de Desenvolvimento Econômico, seja redistribuído às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e de Desenvolvimento Econômico, que o projeto de lei número 3.345, barra 2021, que havia sido encaminhado às Comissões de Saúde, de Segurança Pública e de Administração Pública, seja redistribuído às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas, de Segurança Pública e de Administração Pública, que o projeto de lei número 18, barra 2023, que havia sido encaminhado às Comissões de Saúde e de Educação, seja redistribuído às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e de Educação, e que o projeto de lei número 1403, barra 2020, que havia sido encaminhado às Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira, seja redistribuído às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e de Fiscalização Financeira, ficando mantido os demais atos processuais praticados até o momento. Designa os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição, número 71, barra 2021, informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 662 a 665, 671 a 677, 686, 688 a 698, 708, 709, 711 a 714, 719, 724, 725, 727, 728, 730, 732, 740 a 764, 771, 771 e 774 a 776, barra 2023. Da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Assuntos Municipais, de Transporte e de Agropecuária e pela deputada Maria Clara Marra, está informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão dos Direitos da Mulher. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 410 e 483, barra 2023 e profere decisão, tendo em vista o desarquevamento do projeto de lei número 2183, barra 2020, determinando sua anexação ao projeto de lei número 21, barra 2023, por guardarem semelhança entre si. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Bruno Engler e Leleco Pimentel, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Chamei. Deputado Grego da Fundação. Na sua ausência, Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhora presidente Gude Falcão, na qual também cumprimento todos os parlamentares aqui na casa que estão em comissão e as pessoas também que nos acompanham pela TV Assembleia. Bom, a gente traz aqui hoje um número que nos chama muita atenção e, digamos assim, que é um número bastante assustador. Porque, quando você se depara nos últimos 20 anos no Brasil, nós sofremos 23 ataques terroristas a escolas. E pasmem com esse número que eu vou trazer aqui agora, que no último ano de 2022 e já agora, nesses três primeiros meses de 2023, foram 10 ataques. Esse número, ele cresce de forma exponencial. E nós aqui precisamos, cada dia mais, desenvolvermos políticas públicas para trazer segurança dentro do ambiente escolar. Mas como que nós vamos desenvolver políticas públicas nesse requisito? Justamente aumentando penas mais severas para criminosos. E eu queria chamar a atenção, porque isso aqui é muito alarmante. Quando eu falei aqui que foram 23 ataques terroristas em escolas no Brasil nos últimos 20 anos, sendo que o ano passado e os três primeiros meses desse ano foram 10. Quase a metade do que ocorreu em 20 anos. E eu vou te chamar a atenção pelo seguinte. Você já parou para perceber se esses ataques, eles foram acometidos em alguma escola militar? Eles foram acometidos em alguma escola cívico-militar? Não. O número é não. Mas por que então esses ataques, eles não ocorrem nesse tipo de ambiente? Nas escolas militares, nos quartéis militares, nas escolas cívico-militares. Sabe por quê? Porque nesses ambientes existe ali a população de bem que está armada. E, mais uma vez, nós provamos agora, através de números, que a arma, na mão da população de bem, ela protege, sim, a vida, ela protege, sim, o cidadão. Por que eu estou falando isso? Porque é muito incoerente, é muita hipocrisia quando a gente vem falar da política do desarmamento. Política essa que tem sido promovida aí pelo governo federal desde quando ele assumiu. Eu quero lançar um desafio aqui para o governo, porque é o seguinte. Já que ele está falando em desarmar, por que em momento algum saiu algum decreto para poder desarmar os bandidos? Porém, o conto de fadas, o mundo de Nárnia, que a esquerda vive hoje, que a esquerda quer trazer para todo mundo, é como se não existisse armas. Mas esse seria realmente o mundo ideal para que todos nós vivêssemos. Mas o que estão pregando aqui na questão do desarmamento, que eu quero chamar a atenção nessa hipocrisia, é porque querem desarmar a população de bem, mas em momento algum vimos nenhuma política vinda do governo para poder desarmar o bandido, para poder desarmar o traficante, para poder desarmar aquele terrorista que vai entrar dentro da escola, vai matar o professor, vai matar os alunos, em momento algum. A política deles é para poder desarmar a população do bem. Enquanto isso, os meriantes, os bandidos, os marginados, os vagabundos, estão sempre armados. Quem é que não queria viver num mundo onde não existe armas? Quem é que não queria viver num mundo onde nós não pudéssemos usar armas de fogo? Isso é uma utopia, isso não existe. Então, esse mundo que eles pregam, esse mundo ilusório, a lista do Pai das Maravilhas da esquerda, quer dizer para você o seguinte, quando o bandido chegar na sua casa para poder te roubar, quando ele chegar dentro ali do ambiente escolar para poder fazer qualquer atentado, ele não vai chegar com um buquê de flor, não, ele não vai chegar com uma rosa, não, ele vai chegar com a arma. Então, a gente tem que combater essa hipocrisia de querer desarmar a população de bem e deixar o bandido armado. Então, governo federal, quando vocês começarem a pautar políticas para poder discutir o desarmamento do criminoso, do bandido e do marginal, nós vamos discutir. Mas, enquanto for para poder desarmar a população do bem, nós não vamos aceitar. Pega os números aqui, desses ataques, nenhum deles foram ocasionados em escola cívico-militar, em escola militar. Sabe por quê? Porque lá existe população do bem, existe quem está armado. E, mais uma vez, nós provamos que a arma na mão da população de bem, ela protege e ela dá segurança. Então, vamos deixar que essa hipocrisia aí vai desarmar primeiro o bandido, para depois se desarmar a população do bem. Obrigado, presidente, pela sessão da palavra. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, deputado Caporezo. Olá. 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 Boa tarde, presidente Lúcio de Falcão. Boa tarde aos colegas deputados aqui presentes. Assinei a CPI do Minas Arena para conseguir investigar um pouco a respeito desse contrato, que, ao decorrer de sua história, já gerou várias polêmicas. Isso aqui é uma resposta à torcida do Cruzeiro, que me cobrou bastante nas redes sociais uma posição a esse respeito. E é importante lembrar do que falou o amigo do cachaceiro de nove dedos, descondenado, Joesley Batista, em delação premiada, quando afirmou que entregou 30 milhões de reais para o ex-terrorista e ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Esse, só um dos muitos escândalos envolvendo o Minas Arena. Então, podem ter certeza. No que depender do deputado Caporezo, vai ter CPI, sim. Foi curioso o que aconteceu em Brasília recentemente, através do ministro Flávio Dino, que no Congresso Nacional teve a cara de pau de falar que a maior restrição que o governo Lula está adotando em relação aos CACs se deve ao fato de que muitos deles estavam comprando armas legais, pasmem, para vender esse armamento, para o tráfico de drogas, para o crime organizado, para o Comando Vermelho, para o PCC. O ministro, quero eu pensar, onde foi que ele pegou essa informação? Porque ele esteve recentemente em uma favela dominada pelo Comando Vermelho, e que nem mesmo policiais entram lá, porque é extremamente difícil. Mas ele esteve lá sozinho, sem escolta policial. Aí eu pergunto, foi lá que ele descobriu que o Comando Vermelho está comprando arma de fogo dos CACs, das pessoas que compram legalmente? Eu não estou falando que isso não existe aqui. Existe, mas é a exceção da exceção. Para se terem uma ideia, não existe nenhum tipo de respaldo jurídico legal dentro da legislação brasileira para que atiradores comprem, por exemplo, armas automáticas. E a gente sabe que a maior parte dos fuzis que estão à disposição do PCC e do Comando Vermelho são armas automáticas. Então, só aí já cai por terra essa narrativa que, sinceramente, não tem nenhum tipo de respaldo. É uma afirmação de uma pessoa que pegou aqui, quero eu acreditar, que um caso isolado, porque talvez nem isso o ministro Flávio Lodino tenha. Pegou um caso isolado e o utilizou como um porrete contra as pessoas que defendem as armas de fogo no Brasil, que são uma ferramenta fundamental, sine qua non, para o exercício da legítima defesa, bem como do esporte, da caça, que é algo fundamental. Sempre irei defender a população de bem armada, o direito sagrado e natural à legítima defesa. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra, deputado grego da Fundação. Uma boa tarde a todos e todas. Uma alegria, uma honra participar da sessão ordinária presidida pela deputada Lúcia Falcão, cumprimentando a nossa presidente, cumprimento os demais colegas presentes nesta sessão. Gostaria de abordar, nesses minutos que me são concedidos, um tema de interesse das pessoas com deficiência em todos os cantos do Estado de Minas Gerais. No dia 17 de fevereiro, apresentei na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência um requerimento de número 286-2023, onde objetivou solicitar a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e a Secretaria de Estado de Fazenda para que proponham ao CONFAS a alteração do convênio do ICMS nº 204, de 9 de dezembro de 2021. solicitação essa que pede o aumento do valor do teto de isenção de ICMS de veículo destinado à pessoa com deficiência, tendo em vista que hoje o valor de isenção para aquisição de veículo por pessoas com deficiência está limitado, deputado Elismar Prado, a R$ 70 mil. E este valor, nós sabemos que com a política de preços praticada no mercado automobilístico, ele é impeditivo, ele não permite que nenhum cidadão, que nenhuma cidadã consiga adquirir um carro para o seu uso e sua locomoção no valor de R$ 70 mil. O requerimento foi aprovado pela comissão no dia 14 do corrente mês, 14 de março. Fica aqui um apelo, tendo em vista que o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, está com previsão de se reunir no próximo dia 31, sexta-feira, depois de amanhã, para discutir diversas pautas. E é importante que este órgão colegiado, que vai se reunir em Brasília, formado pelos secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos Estados e do Distrito Federal e presidido pelo Ministro da Economia, que eles aprovem e precisa ser uma aprovação por unanimidade. Só assim as pessoas com deficiência, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, poderão se beneficiar deste aumento de teto. A minha solicitação, através do requerimento 286, solicita que o valor, hoje, de teto de isenção de R$ 70 mil para aquisição de veículo, passe para R$ 140 mil, possibilitando que as pessoas tenham efetivamente oferta de veículos para serem adaptados para as suas locomoções. Fica aqui, então, o meu apelo, tendo em vista que o meu gabinete foi informado pela assessoria de tributação da Secretaria de Estado de Fazenda do nosso Estado, que esta discussão entrará em pauta, como eu já disse, na próxima sexta-feira. Fico apelo a todos os secretários, conto com o nosso secretário de Estado de Fazenda para que seja o porta-voz, levando esse pleito para que os demais membros do colegiado se sensibilizem e atualizem com a maior rapidez possível o valor de isenção, beneficiando as pessoas com deficiência. Falando em pessoas com deficiência, também gostaria de registrar de maneira antecipada e fazer referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que será comemorado no próximo dia 2 de abril, próximo domingo. É uma data voltada para a conscientização da sociedade sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. O TEA é um transtorno que se caracteriza, entre outras manifestações, por dificuldade de interação social e presença de comportamentos repetitivos e apresenta diversos graus de leve a grave. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2007 e é comemorado sempre no dia 2 de abril. Esse ano, na campanha de 2023, uma campanha nacional, é proposto o tema mais informação menos preconceito. Quando a gente se informa, quando a gente conhece, a gente respeita, a gente se compadece, a gente se solidariza. A importância desta campanha de mais informação e menos preconceito vem de encontro a um fato lamentável ocorrido há poucos dias, quando um cidadão desinformado confundiu o símbolo do autismo pintado numa vaga para automóveis como um símbolo de defesa dos direitos LGBTQI+. aqui é a prova concreta que a desinformação ela leva o sujeito à cegueira, à irracionalidade, ao desrespeito. Aqui o meu repúdio a esse ato de desrespeito aos portadores de autismo e a seus familiares. agradeço a atenção e o tempo concedido pela presidente para que essas considerações fiquem gravadas nessa casa e que elas possam ser compartilhadas nos quatro cantos de Minas Gerais, pois respeito é o mínimo que podemos para com todos, em especial para com as pessoas com deficiência. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações do deputado do deputado Gustavo Santana, líder do bloco Avança Minas, indicando a deputada Maria Clara Marra como membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor e indicando o deputado Roberto Andrade como membro efetivo e o deputado Gustavo Santana como membro suplente da Comissão Especial para emitir e parecer sobre as propostas de emenda à Constituição nº 71 barra 2021 nas vagas dos deputados Gustavo Santana e Dorgal Andrada respectivamente. Ciente, designo as comissões. Comunicações das deputadas Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Chiara Biondini, Delegada Sheila, Ione Pinheiro, Leninha, Lohane, Lúdi Falcão, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Marli Pinheiro e Nayara Rocha, comunicando a indicação da deputada Macaé Evaristo como líder da bancada feminina. Da deputada Macaé Evaristo indicando as deputadas Ana Paula Siqueira, Lohana e Maria Clara Marra como vice-líderes da bancada feminina. Ciente, publique-se. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 809 e 811 a 816 de 2023 da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala das Reuniões 29 de março de 2023. Presidente, As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de esporte e da pessoa com deficiência. Reuniões ordinárias de 28 de 3 de 2023. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimentos números 484, 485, 486 e 487 de 2023 do deputado Zela Viola solicitando o desarquivamento respectivamente dos projetos de lei número 792 barra 2019, 1139 de 2019, 399 de 2022 e 5376 de 2018. Requerimento número 505 de 2023 do deputado Roberto Andrade solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.342 de 2021. Requerimento número 535 de 2023 do deputado Douglas Mello solicitando o desarquivamento do projeto número 4227 de 2017. Requerimento número 537 de 2023 do deputado Oscar Teixeira solicitando o desarquivamento dos requerimentos número 12039 barra 2022. 2022. Requerimento número 546 de 2023 do deputado Charles Santos solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3928 de 2022. E requerimento 548 barra 2023 do deputado Luizinho solicitando o desarquivamento do projeto de lei 5087 de 2018. a presidência defere os requerimentos de conformidade conhecidos 2232 do artigo 232 do regimento interno. Decisão da presidência. A presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 792 barra 2019 da deputada Celise Laviola determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número 24 barra 2023 do deputado doutor Jean Freire por aguardarem semelhanças entre si. Mesa da Assembleia. Agora sim. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã. Dia 30 às 10 e às 18 horas nos termos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14h com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se